É isso mesmo, o tatu, a polícia militar ali de Perobal, acabou sendo acionado para atender então esta confusão entre família na região central daquele município. Uma menina menor de idade acabou ameaçando o seu pai e outros familiares acabou entrando na confusão também. A polícia militar no local encaminhou todos para a delegacia e aprendeu uma arma de fogo e também munições na residência. A polícia militar de Perobal foi acionada para prestar esse atendimento. A princípio e a primeira ligação seria um austrato do zaidoso com ameaça. Porém a equipe ao chegar no local já constatou diversas pessoas na rua em discussão. Então, controlada a situação ali, foi constatado que se tratava de uma discussão em família, sendo o pai ali um senhor de 76 anos, a filha e o seu namorado ali convivente. Uma das partes envolvidas na briga informou aos policiais que a suposta vítima, o homem de 76 anos, teria uma arma de fogo no quarto. A espingarda calibre 22 foi encontrada e aprendida junto com 32 cartuchos do mesmo calibre e entregue junto com as partes envolvidas na delegacia de Umarama. Então, foi controlada a situação, reduzido o estresse ali da discussão. Porém, a filha aí, né, relatou, né, que ambos se ameaçaram ali, né, o genro e o sogro, e que seu pai teria aí uma espingarda calibre 22 na residência, né. E desta forma entregou a espingarda para a equipe policial, também junto de 32 munições calibre 22 e duas munições calibre 28. Então, é, diante dos fatos ali, é, todas as partes foram encaminhadas até a delegacia aqui de Umarama, né, é, tanto pela questão de ameaça e maus-tratos a idoso, quanto pelo posse irregular aí de arma de fogo. Agora, quanto a este armamento, bem provável, usava ali, ou era, guardava na residência? Positivo, estava armazenado na residência, né, a filha não deu mais detalhes, mas temendo aí, né, pela questão das ameaças ali da discussão, temendo que fosse utilizado aí para outros fins aí, né, ela acabou entregando aí para a equipe da Polícia Militar, que está encaminhando, então, né, esse material aí para apreciação da autoridade policial.